Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje mais um vídeo de Forza Horizon 5. Galera, carro aqui semanal na playlist do festival que está chegando essa semana aqui no Forza, é o Renault Clio 2016 RS, tá? Um carro aí que na vida real é bem interessante porque ele é um Clio, ele é um carro bem leve e vem com um motor 2.0 turbo de 270, 260 cavalos, alguma coisa assim. Muito legal, pessoal. Infelizmente a gente não tem esse aqui no Brasil e é ele que a gente vai mexer hoje, beleza? Então, bora lá! Aqui então está o carro de hoje, como falei para vocês, o Clio RS. Esse aqui é uma versão Concept, ele tem um motor 2.0 turbo de 270 cavalos. Se eu não me engano, o Clio RS normal tem uns 180, 200 cavalos, tá? Então, essa aqui é uma versão diferenciada, tá? Mas o Clio RS é um carrinho que anda super bem porque ele é leve, né? Com um motor aí arisco, motor turbo. Igual a gente tem aqui os nossos DS3, né? Esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhadinha já no interior. Olha só, essa versão Concept não tem o banco de trás, tá? Então é como se fosse aí mais corrida. O carro é um pouco mais aliviado. Vamos ver se ele vai ser bom, né? Aqui no Forza. Às vezes esses carros aqui que já vêm mais corrida, que liga? Isso. Eles vêm com muita aderência, pouca potência. Esse não consegue deixar o carro muito legal. Vamos ver. Painel que lembro do Megane, né? Que a gente fez, inclusive, há umas duas, três semanas, eu acho. Beleza, galera. Então, vamos lá. Opa, vamos sair daqui. E aprimoramento e tunagem. Vamos ver aqui as opções que a gente tem de motorização, esse tipo de coisa. Vamos ver, então. Essa versão, como falei pra vocês, vem com 270 cavalos, cilindrada 1.9, ou seja, o famoso 2.0. A gente pode trocar pelo motor 1.6 turbo, de rally, que gera 300 cavalos, mas eu não irei fazer isso. Eu acho que eu vou mexer nesse 2.0 mesmo, tá? Ele vem em tração na frente, talvez a gente faça ele AWD. E vamos ver aqui as peças, né? Que ele tem de customização, tem esses negócios em cima. Beleza. Acho que é pra fazer alguma versão rally, né? Duvidoso. Vamos ver o que temos aqui. Aqui também tem o quebra... O quebra, não, é parabarro. Vai falar quebra, mata. Aqui nós temos o aerofólio. Então, aquele padrão Forza, horrível. Mas, infelizmente, acho que a gente vai ter que colocar, por conta do benefício aerodinâmico. Vamos ver ainda. Na frente, vamos ver. É, galera, só aquelas opções básicas do Forza mesmo, né? As genéricas. Então, é isso aí, galera. Vou colocar aqui algumas peças. Já falo pra vocês o que eu fiz, mas o motor vai continuar o 2.0, beleza? Instalei as peças. O código de tunagem tá aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui como ficou. Ganhamos um pouco de peso, né? Colocamos muita peça. A potência, galera, não ficou tão boa pra classe A. Vamos ver, né? A aceleração lateral também tivemos um ganho. Só testando mesmo pra gente ver. Vamos comprar. E bora dar um tapa no visual. Olha aí, galera. Pintei o Cleozinho de prata. Achei que ficou legal. E dando um rolê aqui com ele, já anotei um bug. A luz de freio. Não apaga. Aqui, ó. Tô freando, acelerando, ó. Não apaga. O brake light tá sempre aceso. Vamos ver entrando na prova, pessoal. Se, né? Se sai esse bug. É, galera, uma coisa importante. O código de tunagem tá atualizado, tá? Vocês podem copiar. Mas eu testei ele aqui, tração nas quatro. Quatrocentos e poucos cavalos, igual vocês acabaram de ver no vídeo. E tava muito lento, muito pesado. Deixei ele tração dianteira agora, tá bom? E com mais do que 500 cavalos. Ele ficou bem melhor, tá? Então agora ele ficou mais leve. Mais potente. Só que é tração dianteira, né? Então ele não tem... Vai demorar um pouco pra desenrolar. Mas isso a gente vai testar na pista agora. Bom, pessoal. Então aqui, provinha offline. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá as configurações. Lembrando, tração dianteira. Tá? Mais de 500 cavalos. Foi assim que eu achei competitivo. E, pessoal, ficou bom. Porque 500 cavalos, o carro super leve, né? Tem tudo pra mandar bem no online também. Aqui vai ser um problema, ó. Tracionar. Então deixa cortar a primeira mesmo. Segunda. E aí vai. Tá? Mas o carro tá com um bom nível de curva. Mais de 500 cavalos. E o carro tá super leve. Eu acho que... A receita tá boa, né? Vamos ver se tá desempenhando da maneira que a gente espera. Principalmente no online, né? Tá tranquilo. Então, pessoal, quando eu testei ele, tração nas quatro com 400 cavalos, tava manco, viu? Tava manco. Manco e pesado. Sempre segunda, galera. Nunca joga a primeira depois que o carro já estiver em movimento. Porque ele vai lixar e você vai sair de frente. Não joga a primeira, galera. Nunca. A primeira é só pra largar e olha lá. Olha como vai bem. Motorzinho 2.0, cara. Turbo. 220 na subida. Dá pra fazer tudo sem frear. Reduzir aqui, porque também tem milagre, né? Mas aqui é pé no fundo o tempo inteiro. Olha que beleza. Aqui vai ter que dar uma tiradinha. Ó, tá vendo? Tem que tomar cuidado com o pé no fundo. Porque ele sai de frente. Isso que eu ainda tenho que pegar um pouco do traquejo aqui da manha. Segundinha. Não joga a primeira. Porque, ó, de segunda já tá fritando. O carrinho é leve. Tem potência. Só realmente essa saída de frente aqui que precisa estar esperto. Mas se controlar... Se controlar, o bichinho tá andando, cara. Ó. Bora testar no online, né? Aí sim a gente vai ver. Circuito de Praia Azul. Corrida online. Corrida online. Corrida online. Corrida online. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Agarrou bem aqui, hein? Agarrou bem de frente. Aqui escapou. Eu não entendo, às vezes, esse carro, né? Tem vez que traciona a frente, tem vez que não traciona. Tá até em silêncio aqui, pessoal. Igual eu falei, tem vezes que ele faz a curva, tem vezes que ele não faz a curva. Eu não tô sabendo entender quando que ele escorrega e quando não escorrega. Aqui acho que eu podia ter dado o pé antes, mas o carrinho tá estável, viu, galera? Ó, é só ir dosando o acelerador. Você vê que eu não fico com o pé no fundo o tempo inteiro. Vai ser um bom negócio ele ter ficado tração dianteira em vez de 4x4. que a gente conseguiu jogar mais cavalos nele, né? Mais de 500. Isso aí, tamo indo bem, hein, galera? Tamo indo bem. Sinceramente. Me surpreendendo aqui. Aqui eu errei a entrada da curva. Ó, aqui tiro um pouco o pé, ponho o pé. Tá vendo, ó? Meio pé, pé inteiro. Tem que ir dosando. Aê, agora acertamos essa, hein? Muito bom, pessoal. Pelo menos nessa prova aqui, se saiu muito bem o Cleozinho. Vamos puxar mais uma aqui só pra ter certeza, né? Ó, tá andando bem. Tá vendo? Tá vendo? Vamos, pessoal, aqui, corridinha online. Vamos que vamos. Viper. GT40 aqui na frente. Vamos ver o que a gente consegue. O cara ali, mano. Ó o Cleozinho aqui na frente também. Enfio o pé no freio. Vacilei, galera. Vamos pegar um barquinho aqui. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Aí sim, mandamos bem. Que bela curva. E aqui dá pra fazer com o pé embaixo. Eu vacilei. É a próxima que tem que tirar o pé. Aê. O pé no fundo também. Aê. Passei um pouquinho do ponto. Mas deu. Opa. Quase pegamos ali. É isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Super Cleo aqui. Arrepiando a galera no A800. Beleza, galera? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.